E o mundo do rodeio, né, que já aqui o povo nosso aqui da região sul é muito apaixonado, né, temos várias cidades que já realizaram e ainda que vão realizar esse evento. Então, Luiz, já ficou todo esse tempo, pandemia, né, nós temos aqui o tradicional carnaval nosso, né, e tivemos que parar, todo mundo parou, o Brasil, o mundo, por causa da pandemia. E vem voltando aos poucos, os eventos, isso é muito importante, porque isso também traz renda para o município, né, isso aí, o comércio movimenta, movimenta a rede hoteleira, que já está, bem dizer, quase tudo reservado por dia 11, 12, 13 na nossa cidade. Então, já era um sonho já também dos alto-garcenses voltar novamente o rodeio. Então, conseguimos também, em parceria, né, estamos aí a loja maçônica nos ajudando na praça de alimentação, estamos aqui também envolvendo o Sejupa, né, como nós não vamos cobrar, mas pedindo para a população levar lá um quilo de alimentos, né, não perecíveis à noite, que isso aí vai ser destinado para as crianças que lá estudam no Sejupa juntamente com as irmãs e as famílias que procuram elas também essa ajuda, já que nós temos também assistente social que também faz esse trabalho. Mas a gente sabe que alimento nunca é demais, né, ainda mais que vivemos um momento difícil. Mas nós estamos muito ansiosos, pedindo a Deus aí que conseguimos realizar uma festa maravilhosa, só de alegria mesmo, né, trazendo a região para dentro da nossa cidade, para conhecer Alto Garça e também divulgar nossas festividades, né. Então, já estamos aí com os contratos, já tudo já acertado, né, o local é na Escola Agrícola e só temos que convidar a população para estar participando com esse evento, já que esse evento está sendo aberto já hoje no Brasil inteiro, né. Todo mundo trazendo vários cantores, às vezes questionam, mas é porque todos, a maioria desses cantores voltaram a trabalhar. Então, estão tudo com agenda já para esse ano até para o ano que vem. Então, nós temos ainda também na nossa cidade o final do ano, né, aniversário da cidade, onde a gente também quer preparar alguma coisa, né. Estamos lutando aí para ver se a gente faz essa pista nossa de motocross. Já tiveram o pessoal da federação essa semana aqui na nossa cidade. Então, estou vendo o local, a gente se organizar para também estar fazendo esses eventos, como também começar os trabalhos, né, que é de asfalto, ponte, melhorar a nossa cidade também, no aspecto hoje de recuperar esses asfaltos com micro, mas devido falta de empresa, muita falta de funcionário até, a praça às vezes para um pouco, porque falta mão de obra na nossa cidade. Mas, graças a Deus, vamos caminhar, acredita aí, que a gente vai ser muito feliz até o final do ano com essa gestão. Bom, prefeito, e esse rodeio que vai ser realizado aqui no nosso município vai contar aí também com transmissão ao vivo da TV Rio Garças, do Grupo Mato Grosso de Comunicação para todo o extremo sul, também mais uma forma de levar o outro Garças aqui para todo o extremo sul do estado. Sim, já que a TV Rio Garças vem fazendo um trabalho maravilhoso, né, independente se é você, Luiz, mas a equipe da TV Rio Garças vem trabalhando na região do Itiquiri, é Alto Araguaia, nós tivemos presente lá na Araguaia, a mesma estrutura que estava na Araguaia vai vir para o nosso município. Então, isso é importante, essa divulgação da TV, TV estando presente, entrevistando, sabendo o que está acontecendo no município, para levar para aquelas pessoas que às vezes não têm condição de estar no evento, né, a gente fala aí quem tem problemas de saúde, está em casa, mas vai dar para acompanhar a festa de dentro da sua casa, isso que é o mais importante. E com toda certeza, torcer para que seja uma festa bacana, que todo mundo tenha o objetivo de festejar, né, prefeito? E claro, aproveito por que o senhor estendeu o convite mais uma vez para toda a população e toda a região vim prestigiar. Ah, sim, nós já estamos já passando, né, em vários grupos, depois, na hora que você solta na mídia, você sabe que cai em toda a região. Os prefeitos também, vários já marcaram presença aqui para prestigiar a nossa festa. E a gente só tem que convidar, 11, 12, 13, né, esse nosso rodeio, né, show cultural, onde vai ter os cantores, todos classe A, que vai estar apresentando na nossa cidade. Então, a gente só tem que convidar. E não esquecer dessa ajuda, aqueles que puderem levar o alimento. Ele não é obrigado. Mas a gente pede o quê? Para aqueles que têm condição, levar para a gente encaminhar isso para o Sejupa, onde faz um trabalho maravilhoso no social da nossa cidade.